Eu sou Valéria Barbosa, diretora da BEA Logística, uma empresa de agenciamento de carga de separação aduaneira, assessoria e consultoria em comércio exterior. Eu sou Thiago Amorim, diretor da BEA Logística. Estamos há 15 anos no mercado. Com uma localização estratégica, um serviço ágil e de altíssima qualidade, a nossa empresa vem crescendo nos últimos anos e ocupando o lugar de destaque nos cenários nacional e internacional. Nas diferentes áreas de atuação, a BEA Logística se orgulha em participar de soluções para empresas como DGS, Embraer, Força Aérea Brasileira, DHL, Fiocruz e o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. O último projeto entregue da BEA foi justamente para o CBPF. Trata-se do upgrade do supercomputador Santos Dumont, localizado no LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica. Esse supercomputador será a maior plataforma computacional instalada na América Latina. Vai ser disponibilizado diversas pesquisas na área de ciência e tecnologia. Uma das várias pesquisas será a extração do petróleo do pré-sal, a simulação da extração do petróleo e estudos do clima da Amazônia. O maior desafio do projeto foi trazer o supercomputador pelo modal aéreo num curto espaço de tempo. O projeto foi executado e desenvolvido em tempo recorde, desde o Picard, na França, até a entrega no LNCC, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Todo o projeto foi desenvolvido, estudado e analisado minuciosamente, prevendo todas as dificuldades que uma carga de 14,5 toneladas poderia ter. O objetivo da BA é continuar oferecendo soluções de projetos logísticos para os nossos clientes. A nossa equipe está apta e credenciada para solucionar os diversos projetos logísticos e de comércio exterior. A sua equipe está ative centenaire no domingo da documentedação emergente a aproveitação dos diversos. A próxima equipe está ative o platicamento. A minha equipe está ative o alcance das gestores, padmungo e acordarão. A minha equipe está ative o platicamento, posso sempre comer a adaptação do holder do vertical para espálido do todo. A minha equipe está ative o relaxed solucionar os doisPM. Obrigado.